Fala galera, só nos computer? Eu sou o Fab Jordan, trazendo hoje as principais novidades da feira de tecnologia IFA. IFA? Ainda bem que tem vídeo novo hoje, hein? IFA. Fica ligado que no vídeo de hoje tem novo processador Snapdragon, notebook Acer 5G com antigermes, atualizações da Samsung, novidades na linha Asus ZenBook e muito mais. Então, vem ver! E começamos com as novidades anunciadas na feira IFA 2020. A principal exposição de tecnologia da Europa, que ocorreu em Berlim, com público presencial, mesmo nesses tempos conturbados. Mas os alemães garantem que estão se cuidando. Um dos principais destaques foi o anúncio da Qualcomm, a famosa fabricante de chips de celulares. Ela revelou a segunda geração do seu processador ARM para notebooks sempre conectados com Windows. É o novo Snapdragon 8C X2, que traz a conexão 5G e algumas melhorias incrementais. Construído em 7 nanômetros, ele promete elevar a autonomia de bateria dos notebooks para até 25 horas de uso contínuo. Nem faz sentido isso, ninguém fica acordado em 25 horas, a pessoa passa mal, começa a delirar na frente do computer. Imagina que doideira! Mas que bom que tem, né? Além disso, ele tem o módulo X55 5G, que já garante a nova conexão móvel. A Qualcomm não revelou o clock do chip, mas afirma que ele tem desempenho que chega a ser 50% superior ao dos modelos Intel Lakefield. E a Acer aproveitou essa novidade e saiu na frente. Ela anunciou o primeiro laptop com este processador Qualcomm Internet 5G. O novo Acer Spin 7 vai ser um tipo de notebook com este processador similar ao de celulares. Talvez o desempenho não seja dos mais fortes, mas é esperada a autonomia que é chamada de multi-day. O que indica pelo menos 24 horas fora da tomada e já com conexão 5G. Ele é do tipo conversível, ou seja, um 2 em 1 que vira tablet. E tem tela touch de 14 polegadas com resolução Full HD. Ah, e importante, essa tela já vem com acabamento Corning Gorilla Glass. E também um tratamento especial anti-germes. E a Acer também usou íons de prata no teclado, no touchpad e na carcaça do notebook. Assim, ele fica protegido por completo contra bactérias e vírus. É o famoso Chocoronga. Devia ser esse o nome, né? Acer Chocoronga. A tecnologia. Ainda sem preço ou datas, dá pra esperar um valor premium pra esse Acer Spin 7. E conforme a gente comentou em um episódio recente aqui do quadro, agora foi oficializado o Samsung Galaxy Book Flex 5G. Ele vai chegar já com os chips Intel de 11ª geração, também conhecidos como Tiger Lake, e também a nova solução de gráficos integrados Iris Xe. E como tá no nome aí, né? Já a dica, ele ainda tem a tecnologia 5G além do Wi-Fi 6. O certo seria o Wi-Fi 6 ou o Wi-Fi 6? Porque o 5G ninguém fala 5G, né? Agora o Wi-Fi é o Wi-Fi 6. Deve ser porque é especial, né? Outro ponto interessante deste laptop é a presença da caneta S-Pen, a mesma que é usada no novo Galaxy Note 20. E com todos esses detalhes, o modelo vai enquadrar o selo de certificação Intel Evo. Se você não sabe o que é, se liga que em um dos últimos vídeos aqui deste quadro, a gente comentou sobre esse assunto. E quem também aproveitou pra anunciar uma nova linha de notebooks com processadores Intel de 11ª geração, foi a Asus. Ela apresentou o ZenBook S, um ultra fino premium com tela touch de 13,9 polegadas. Um display com 500 nits e impressionantes 100% de cobertura da gama de cores DCI-P3. O olho humano nem enxerga tanta cor. Os caras são exagerados, tá entendendo? A gente aqui é acostumado na humildade e aí chega os caras com essas telas aí magníficas, né? E teve também o Asus ZenBook Flip S, que é o irmão com tela 2 em 1, que portanto abre em 360 graus, e por isso o nome Flip. Já o conhecido ZenBook 14, que inclusive tem vídeo recente aqui no canal na versão com screenpad, ganhará atualizações nas configurações. O destaque é para a versão chamada de Ultralight, que pesa menos de 1 kg. Ele ainda vem com a nova GPU NVIDIA GeForce MX450, baseada no chip TU117, que também está presente na GeForce GTX 1650. É, quando a gente acha que não dá para ficar mais fino, mais leve, mais rápido, somos surpreendidos novamente. E ainda teve o anúncio do Asus ZenBook Pro 15, que é o irmão mais potente e com tela de 15 polegadas. E é por isso que ele ainda vai usar a décima geração Intel Comet Lake H, de até 45 watts, em versões que podem ser equipadas com até Intel Core i7-10750H. E para fechar, teve modelo para o mercado corporativo, o ExpertBook B9. Esse laptop pesa apenas 880 gramas, tem autonomia de bateria elevada, tem suporte para até dois SSDs e ainda é construído com liga de magnésio para aguentar umas pancadas. Mas também não é para bater nele de propósito, né? Tem que ter cuidado com o equipamento aí, né? E é isso, a IFA ainda trouxe outras novidades, mas não dá tempo da gente falar de tudo aqui nesse vídeo. Lembrando que estes são modelos do mercado internacional, muitos dos quais devem chegar até novembro. Já no Brasil, as coisas costumam chegar aí com um certo atraso, mas ao menos você já fica sabendo o que é a tendência. E então, para fechar, vamos falar de algo nacional. A Acer, enfim, lançou neste mês, aqui no Brasil, a versão do popular Acer Aspire 5, de 2020, com processadores Intel Core i7 de décima geração e já com sistema operacional Linux. Uma opção para a galera aí que já queria um desempenho reforçado no uso. Já na questão do Linux Endless OS, vale frisar que é uma alternativa mais barata de compra. E um detalhe interessante, a Acer permite trocar para o Windows sem validar a garantia, conforme vocês estão vendo aí na informação do suporte. E se você quer saber mais sobre estes modelos, basta conferir o link aqui na descrição. Bom, e como sempre, agora me diz aí, o que você está achando deste nosso quadro de notícias semanais, que por sinal, já completou aí um mês. E aí, aprovado? E claro, não se esquece de seguir a gente nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Os convites estão no primeiro comentário. E por fim, também importante, não se esquece do tradicional combo, de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e ativar o sininho para receber as novidades. Tá certo? E é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Fabio Jordan e estou lá no Instagram, no arroba Fabio Jordan. Por hoje acabou. Até a próxima. Tchau.